Meu Deus do céu, meu irmão. Jonathan, dá mais sabão pro papai. Põe a mão bem linda na cabeça dela com esse sabão. Vem aqui, ó. Papai vai lavar a cabeça da panela. Sim. Tem que lavar o cabelo dela, né? Sim, vou lavar. Ai, meu Deus, olha pro papai. Fala sempre pra trás, é errado. Tá bom, Jonathan, espera. Pescocinho que escorre bastante leite. Isso, vira de outro leque. Agora a bundinha. Isso, Rússia. Ai, amor. Dá aí o sabão, Jonathan, aqui, ó. Põe aqui, ó. Isso. Ai, meu Deus do céu. É um furiquinho. Eu quero ajudar no papai. Você quer ajudar? Sim. Sim, peraí. Eu quero um pouquinho de seu bunda. Você quer? Pra lavar a bundinha dela um pouquinho? Vai lá, lavar a bundinha. Bem devagarzinho, a bundinha. Ajuda aí, Daniela. Bem devagarzinho. Parabéns. Uau. Parabéns. Parabéns.